Olá! Muita luz aí na vida de vocês! Meu nome é Joselma Salviano e na nossa série de hoje, Florais de Bar, vamos falar sobre impulsividade. Então, se você é uma pessoa impulsiva, que está sempre à frente de tudo, que não deixa as coisas acontecerem naturalmente, que age sem pensar, que pula, pula na vida de cabeça, esse vídeo é pra você. Então, gente, os florais são a base de flores, você pode encontrar em farmácias de manipulação ou pela internet, tomar quatro gotas, quatro vezes ao dia, não tem contraindicação nenhuma, pode tomar diretamente na língua ou num pouquinho de água, tá? Ele vai trabalhar os três corpos, mental, emocional e etérico, tranquilizando aí a sua mente e freando aí essa sua impulsividade, porque pode estar atrapalhando a sua vida, pode fazer com que você tenha perdas financeiras, perdas amorosas, perdas em todos os sentidos, porque quando a gente se apressa muito nas coisas, a gente pode acabar quebrando a cara, né? Isso acontece muito. Então, a gente tem que ter o controle sobre as nossas emoções, sobre os nossos pensamentos, sentimentos e ações. E por que principalmente com o meu pensamento? Porque através do pensamento é que eu crio tudo. Então, eu penso, eu sinto, eu acabo transformando isso numa emoção e eu acabo agindo. Então, é necessário eu me controlar. Se você é uma pessoa impulsiva, provavelmente já fez muita besteira, já falou muita besteira, tem gente que é assim, né? Às vezes, ah, fala depois, ah, me arrependi, mas agora já foi, né? Tem uns artistas famosos, inclusive, que falam demais, falam pelos cotovelos e aí você acaba se arrependendo depois, porque o que falaram acabou com uma hora de explosão, não pensou e ficou com aquela marca negativa de que é uma pessoa que não raciocina antes de falar. É o caso do nosso presidente, que eu gosto bastante, eu admiro, mas que às vezes, né? dá uns fora aí bem dado mesmo. Então, falas sem diplomacia nenhuma. Então, eu acho feio, deselegante e principalmente para um presidente, né? Para pessoas que são renomadas, pessoas que são públicas, pessoas que são, que deveriam pelo menos ser equilibradas, estourar. Apesar que, no caso do presidente, ele está sempre sobre pressão constante, né? Da mídia, que é o ridicularizar o tempo todo e a gente sabe que se a gente sofre influência de uma pessoa ou várias na nossa vida por ser, né? Por estarmos em sociedade, num grupo, a gente sofre intervenção da família, dos amigos, dos parentes, das pessoas do trabalho com quem a gente tem relação. Imagine uma pessoa que governa um país, um tanto de energia boa e ruim que ele não recebe aquela descarga o tempo todo. E aí não é fácil, gente. Você ser criticado por uma pessoa que você não conhece, às vezes a gente nem liga, né? Se for uma pessoa da família, magoa bastante. E se forem muitas pessoas, quando a gente convive numa mídia, muitas pessoas podem influenciar negativamente, né? Na nossa mente e aí dá esses picos aí de explosão e realmente a pessoa, né? Falar o que não deve, às vezes. Ou agir de forma inadequada também. Pra melhorar isso, vamos aos florais. Aspen, cherry plum, holly, impatience, rock rose e vervine. Gente, os florais, eles são pra ajudar, sim, a você equilibrar os corpos, como já falei, mental, etérico e emocional. Porém, é óbvio que você tem que ter um autocontrole sobre si, se estudar, se analisar. Conhece-te a ti mesmo, como diz o Sócrates. Se você ficar dependendo apenas de remédio, de medicação, ah, eu vou tomar isso, eu vou me acalmar, eu vou tomar isso, eu não vou ser mais impulsivo, pode melhorar, sim. Mas, controle-se, veja que essa impulsividade até onde te levou a errar? O que você perdeu com isso? E o que você tem a ganhar? Tudo bem que algumas coisas a gente tem que ser impossível mesmo. Ah, eu vou, vou tentar, vou, se não, se eu ficar só pensando, quem muito pensa não age, né? Quem pensa não casa e por aí vai. Mas, tem que ter tudo um limite, um equilíbrio. Já contei várias vezes a história do Buda aqui, então não vou nem contar de novo, né? Que ele descobriu a iluminação, que é na verdade o equilíbrio de tudo. A vida e o universo só acontecem porque há um equilíbrio universal entre as energias positivas e negativas. E à medida que um pesa mais que o outro, o universo está em desequilíbrio, né? E se você estiver em desequilíbrio, na sua impulsividade, você também está espalhando essa impulsividade para o universo, esse desequilíbrio. Tudo que a gente pensa a gente manda para os outros e fica aquela atmosfera ao nosso redor. A gente cria um campo de energia que atrai mais coisas ruins, mais coisas que vão fazer com que você faça mais coisas impulsivas, que você se jogue mais, se lance mais e dê mais em ponta de faca e você mais quebre a cara também. Então, muita calma nessa hora, dá uma freada aí na sua impulsividade, que tudo tem no seu limite e com certeza você vai chegar lá. Gente, muito obrigada por assistir esse vídeo. Muita luz mesmo na vida de vocês. Um grande beijo. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Este vídeo é oferecimento da Casa do Eletricista Guarujá, materiais elétricos e serviços. Temos também materiais para construção e materiais de limpeza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL